Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, e bem-vindo de volta a mais um episódio de hora para o aniversário de Spatio jogando com a Navarra, nossa maravilhosa campanha aqui embora para o Jogatina. Galera, antes de mais nada, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago, que é mais que um prazer ter você comigo, tá certo? E não se esqueça também de conferir, vou deixar no link aqui na descrição, o link para o meu canal de programação. Então, se você tem interesse em se tornar programador, cara, dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo legal e vai ser um prazer ter você me acompanhando lá também, tudo bem? Além disso, galera, o que eu gostaria de te convidar, se você tem interesse em se tornar um profissional, um desenvolvedor de aplicações mesmo ali, aprender tudo, tá certo? E trabalhar com isso, fazer isso, o seu meio de vida, cara, dá uma olhada nesse site, porque eu criei um curso onde eu juntei todo o conteúdo teórico, aquele conteúdo necessário mesmo que você só encontraria em universidades, com conteúdo ali de frameworks, ferramentas, técnicas e tudo mais, aquele conhecimento técnico que você encontra no mercado, que você precisa para trabalhar no mercado, tudo bem? Eu juntei todo esse conteúdo e coloquei em um curso. Então, é um curso que vai te levar do zero, total zero, você não precisa saber nada, até um programador de verdade profissional, tá certo? Então, se você tem interesse nisso, cara, dá uma olhada nesse site que esse curso está lá disponível. Na verdade, as matrículas nesse momento estão fechadas, mas se você tem interesse, se inscreve lá na lista de espera, que eu vou te avisar assim que as matrículas abriram, tudo bem? Lembrando que eu sou doutor em ciência da computação, eu trabalho com computação desde 2002, já desenvolvo aplicações, então eu tenho muita coisa para passar aí para você, tá certo? Galera, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui, e nesse momento, nós estamos em guerra contra a Veneza e a guerra não está tão fácil mesmo, tá? Ainda mais porque ele está resolvendo aqui, Aragão decidiu estourar todos os exércitos, eles aqui, vai saber porquê. Vem Holy War aqui ao redor? Ah, tudo bem, ok, esperado. Ah, então, Aragão, cara, bate em retirada, velho, se não custa, sabe? Você pode bater em retirada, ele não quer. Ele deu uma quebrada aqui nos homens de frente de Veneza, mas com certeza ele não vai conseguir ganhar essa batalha aqui. Veneza já está com 30k só de homens na reserva, importante olhar isso aqui. Já demorou um pouco mais do que eu esperava, com 4 aqui, mais 3 artilharias eu teria o suficiente para ter 5 de bônus. Eu deveria estar com essas artilharias todas aqui, não sei exatamente porquê que eu não estou. Agora estou, pronto, thank you. E agora eu tenho 15 e 15, né? Tá ótimo, ok. Exatamente aquilo ali que eu gostaria. O único problema é que esse cara agora, ele tem a capacidade de vir aqui e me encher os patová. E é isso que ele está fazendo? Não, ele está zoando ali embaixo primeiro. Ok, ok, ok. Alguém poderia bloquear essa região aqui para mim, né? Seria maravilhoso, mas aparentemente ninguém pode. Vamos lá, chique mensal, vim mais 21, ok. Está indo aqui rapidinho, devagarzinho. Os caras estão vindo, acho que ele vai vir atacar esse exército aqui agora. Quase certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Dito isso, né? O que eu vou fazer? Eu não vou esperar isso aqui, eu vou reunir meu exército aqui. Impedeção. Ótima hora para esse cara ficar bravo comigo. Isso aqui são... Oh, crap. Hot Sank. Vou queimar e correr gritando. O lugar foi convertido. Eu quase perdi o timing de queimar aquilo ali e correr gritando. Quase perdi. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um regimento aqui para trás. Poderia deixar esse cara travar a movimentação. Deixa ele travar a movimentação. E daí o que eu vou fazer? Eu vou queimar esse lugar para que ele demore mais para vir para cá. E agora que ele Como? What the hell? Não faz nem sentido, velho. Não faz nem sentido isso aqui está travado. Não faz o menor sentido. Velho do céu. Esse cara aqui não está travado, tá? Pior que está. Porque na hora que eu sair daqui eu já vim para cá e daí eu resetei o ponto aqui, né? Mas o que que trava a movimentação para trás? Nenhuma. Isso foi bem ruim. Esse exército ele realmente está travado aqui. What the hell, velho. Foi bem ruim. Deixa eu chamar essa galera. Uh, ele está pegando minha capital ali e eu não tinha visto. Filho da mãe. I hate you. Eu não tinha visto esse detalhe aqui. Um detalhe bem chato, eu diria. Velho, eu estou jogando o que sei, viu? 154 do catos. Tranquilo. Tem bastante homem de frente aqui. Muita moral. A diferença de moral é bem grande. Uh, tem um bom general. A gente vai ganhar, não por muito, mas vai ganhar. Ok, ganhamos. Uh, deixa eu unir essa galera aqui. Shift Consolidate. Dá a Tati. Eu vou tentar tirar essa galera de cá. Ah, Aragão, por favor, a Tati, cara. Ah, Aragão, a Tati. Você já está em a Tati Mode. Você já está. Você deveria estar com a Tati comigo, mas aparentemente não quer, né? Você também pode ser a Tati. E Tlampson também pode ser a Tati. Cadê o exército de Tlampson? Vai saber. Vai saber. foi maravilhoso derrubar aquilo ali. Por favor, 28%, não caia. 45 dias, até bastante dia. Talvez não suficiente para a gente chegar lá. Acabado. Tem 28, não caia, por favor. Vamos pegar uma ideia administrativa. Vamos pegar, porque isso aqui já vai render uma grana para a gente. Render grana. Isso aqui já foi, né? Estou tranquilo. 28, não caia, por favor. 28. Obviamente caiu, né? Obviamente 28 caiu. Obviamente. Obviamente. Isso aqui é montanha. Yay! e você tem canhão com você? Tem dois canhões. Preciso de mais um. Que jogo filho da mãe! Adoro! Isso aqui não é a melhor coisa que esse cara está fazendo. os dois estão indo para a biscaia. Eu não tanco essa guerra aqui. Essa batalha. Vou esperar ele travar a movimentação. navegamos. Você sai daqui no dia 19. Chego lá no dia 22. Puxa consolidência que pode ser muito ruim ou muito bom. Vamos ver. deixa eu gastar o meu prestígio aqui com alguém. Pode ser não para a ferreira. Placade. Placade. E placade de novo. Posso fazer mais um placade nele? Não acho que seja necessário. Vamos fazer mais um placade aqui em St. Lampson. Talvez em Milão. Não está com 29. Vamos fazer um pouquinho aqui em Milão. Beleza. E eu poderia fazer mais um em Nortundria. Placade. Fica devendo uma grana em Nortundria. Vamos clicar aqui e aceitar isso e ganhar no investimento prestígio etc. Está ótimo. Beleza. Isso é bem perigoso. chega lá no dia 29. Existe um. Brana volta. Vem para cá e depois para cá. E quebrar aquilo ali. Beleza. Eu poderia dar Embrace com 270. Vamos dar Embrace nisso aqui. Ganhar Stab e tudo mais. Você não está fazendo ali assiste que deveria estar fazendo. Ahn. Tá. Eu quero um regimento. Pegar isso aqui. Que é o Wargoal. E o outro regimento. A gente vai tentar fazer Cid fazer Cid nesse forte aqui. travar esses caras aqui atrás. Pegar esse exército aqui. Não tem por que não. Isso aqui é ruim. Eu não quero enfrentar essa briga aqui. esperar aquilo ali rapidinho. Se desacontecendo. Isso aqui eu gostaria de quebrar isso aqui rapidinho. Aí vem pra cá. conseguir clicar, né? Clica aqui. Quantas pessoas tem lá? 500. Ah, isso aqui vai demorar um bocado. 40 dias pra fazer Cid ali. porcaria. Elas tão vindo. Pior questão. Come on. Thank you. Seja rápido. Vamos continuar convertendo. outra coisa que eu gostaria de fazer é clicar aqui pra ganhar moral. Cid aqui foi rápida. Ok. Agora vamos quebrar essa cid aqui agora. Perfeito. E clicar aqui também. Se ele vier eu realmente tenho que correr daqui. Pato sec. Conversão. vai ficar me obrigando a reiniciar essa cid aqui sempre. Aqui vai. Pico da mãe. Ai, ai, maldito. mais uma revoltinha ali. Aragão aparentemente ficou preso aqui de alguma forma, né? Não entendo exatamente porquê, mas aparentemente ficou. poderia forçar essa batalha aqui agora. Mesmo tomando penalidade eu vou tentar. retirar. Posso botar e retirar. Filho da mãe. Vou pegar isso aqui. Continuar convertendo. Por enquanto é isso. Vamos torrar menos power. agora aqui. Vou pegar isso aqui. Correr. Parei a cid ali. Tá ótimo. O problema é ele ficar com a minha capital, né? Ele ficar com a minha capital ali é bem ruim. adoro essa dança das cadeiras ali. Maravilhoso. O tratado de paz com a Tunísia acabou? Foi isso? Exato. Já tá na época de de fato declarar guerra nesse cara. tá aliado com os outros derps e você não tá aliado com a lá vem meu amigo de novo. A gente corre gritando. Corre gritando. Quem tá querendo sair? Ah, você. Verdade, tinha esquecido. Ah, você. Vamos pegar todas as suas tranqueiras aqui. Tem aqui. Velho, na real, o que der pra você dar concede aí é melhor. Antigamente tinha o não concede defeat, mas o concede o lugar que não tem aparentemente mais. E aí? Vamos pegar essas tranqueiras aqui. Pegar o máximo de território possível, talvez. Já tem uma bela quantia de grana, provavelmente, né? Vamos pegar o máximo de grana possível. pegar todo o resto. Acho que estou ok. Alguém que vai estar chateado? Uma galera, mas a gente não se importa. Ok, muito obrigado. Quero eu fazer core nisso aqui. Não deixa meu amigo ali se virar com esses cores, né? Ótimo. dois pequenos detalhes aqui. Ele trava a movimentação. Ok, thank you. Finalmente essa sede recaiu. Vamos para não sei exatamente o que aquele cara tem que fazer essa volta, mas tudo bem, se ele quer fazer. Quem sou eu? Esqueci desse pequeno detalhe aqui. Corre de novo. Consolidente. Vamos clicar aqui para isso aqui. E rapidão. Ah, todos os navios de Veneza aqui. muito doido isso aqui, né, cara? A IA é muito idiota. Ele não pode deixar isso aqui, entendeu? Então, ele fica indo lá. Quem sou? Castelo opinião, velho? Não me importo com castelo. Ele chegou aqui e a gente corre. Aí, ele vem, aí, ele desiste. Aí, eu venho de novo. Eu faço ele perder tempo, porque o exército dele fica travado nessa parada que ele não consegue sair daqui, sacou? É muito louco isso, velho. IA sendo IA, né? Só que minha frota naval tá de pé. Agora, eis a questão. Será que eu dou conta de enfrentar esse ponto de navio aqui? Sinceramente, acho que não. A frota ali é grande. plano em frota grande. Vocês, por favor, deveriam ter viajado, né? Pode vir pra cá, daí, pra cá. Velho, daí, vamos direto, né? Aí, pra cá, vamos direto. Pelo ali já deveria ter sido entregue lá naquele canto, inclusive. Vamos lá de novo. fazer uma coisa aqui. Aqui. A galera tá vindo, continuar as conversões. Ó, a galera tá vindo. Todo o exército dele preso aqui de novo Vem pra cima A gente sai Eu vou voltar pra cá Ele vai vir correndo Não vem? Vou fazer isso de novo Ah, idiota, velho É idiota isso aqui Ele tá desfazendo aquilo ali A gente poderia reunir todos os exércitos E bater nesse cara Tem menos homem de frente do que eu Aragão poderia Fazer alguma coisa 25 de prestígio Por que não? Ok Legal Vou fazer pra cá Isso a gente tá derrubando ali Já tá em 28% França, opinião de Navarra Local trade power em Londres Ah, que porcaria Onde você aguenta, né? Minha, já tá bem ruim Melhorar a relação Isso aqui são galãs Tem 13 navios pesados Ah, isso aqui não é o suficiente Ele tem mais navios pesados que eu, certo? Aí tem 12 Quase mais Deixa eu dar sopa ali Com esses navios Isso aqui Ué, minha flagship tá aqui Pior que tá Esse cara chegar aqui de novo Daí a gente vai fazer a mesma coisa Opa Tem uns dias passados Ainda bem que eu tenho Uma certa sobra Velho Simplesmente Oh, crap Fiz uma movimentação diferente agora Isso aqui são Highlands, né? Então tá tranquilo Foi maravilhoso que isso aqui caísse agora Mas ainda não Aparentemente Gente prestígio, grana Oh, fuck's sake Velho do céu Não posso Olhar pro lado Que já dá ruim, velho Não posso olhar pro lado Que já dá ruim Tudo bem Que eu detonei Três navios pesados, velho Mas tá ok Fazer mais uns galeões aqui Um, dois, três Três, quatro, cinco Seis, sete Um de novativeness Tudo é dessa forma Que é menos perigoso De eu esquecer Mais uma conversão Vamos continuar Convertendo coisas aqui Why not Perdemos um caos Bel em algum lugar Ok 17% Não é possível, né? Gente, população Muitos pontos diplomáticos Gostam Essa sede aqui Finalmente acabou Vamos brigar Com esses caras Aqui agora Corre Galera aqui Tá preparado Tem 14 regimentos Cadê o outro? Tá lá embaixo Crap 14 é o suficiente O que é o suficiente Aquele cara ali Ele não tem Pronte, né? Ele não tem fronte Velho do céu Aragão bugou Completamente O cara não sabe O que fazer Aragão, meu velho Ele realmente não sabe O que fazer Agora esse cara foi Batemos nessa galera Aqui Shift Consolidance Infelizmente Infelizmente Eu não consigo Ir na capital Deles Poderia fazer Essa síndica Você vai Vai embora Vamos batalhar Aqui Atrás Agora A gente já tá Com o Orgon A coisa tá Ticando positivo Pra gente Tranquilo Vamos batalhar Com esse cara Aqui Tomar cuidado Está andando Por montanhas Isso é perigoso Chego lá no dia Primeiro Chego no dia Trinta Tá ótimo Em teoria Essa batalha Aqui É uma batalha Pra gente ganhar Apesar dos Rons estarem Horríveis Pro nosso lado Ele tá subindo Batendo retirada Tá Vai dar trabalho Demais Andar atrás Desse cara Você Venha pra cá Você Shift Consolidance Metade Da metade Desse cara Vai pra lá Vem aqui Tirar Isso aqui E esse cara Eu tenho um líder Sobrando Não tenho Pera aí Que a gente já vai usar Esses caras Venham Pra cá Isso É isso Mais conversões acontecendo Vamos continuar Aqui não dá pra converter Mais nada Agora tem que esperar A cela pode declarar Guerra Tem que tomar cuidado Com isso Vou clicar aqui E tirar isso aqui Rapidão Aqui eu não vou clicar Porque existe um mundo Onde esse cara Vem me encher Os patová Aqui né Mas eu poderia Clicar sim Vamos clicar É Valeu a pena clicar Sinceramente Acho que valeu a pena Aqui clicar Roland É o único lugar Que a gente está disputando Sucessão França Chama-se tipo Mata de volta 42 21 Mais um tique Tique da Tique da Da alegria Milão Veio aqui fazer a sede E Aragão Simplesmente Quebrou De novo Estados papais Velho Eu não entendo A gente tinha investido Bem mais Que os Estados papais What the hell Desisto Pega esse Inflation Ótimo Fixo consolidante Fixo consolidante Fixo desse cara Aqui Na real Nem precisa Vamos lá 35 5% Consegue vir Pra cá Dezoito Dezoito Acho que tá valendo Tudo bem que não caiu Se tivesse caído A gente tava ferrado Vou fazer a sede Aqui Em teoria Esse cara Não pode vir Me encher o saco Em teoria Nem sempre A teoria É o que de fato Acontece Mais uma conversão Com sucesso Dá pra converter Aqui Vamos converter Seja Seja Ok Pessoal Eu vou Encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Vou pensar aqui Um pouquinho mais No que fazer Mais do que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka E até a próxima Tchau Tchau Tchau